Com o lançamento do Minecraft 1.19 e a adição do Warden ao jogo, eu senti uma vontade imensa de testar as minhas habilidades. Porém, eu não quero simplesmente enfrentar o novo boss do Minecraft. Eu quero fazer isso na versão mais difícil do jogo, o modo Hardcore. Nessa versão, além do jogo ficar muito mais difícil, mecânicas são modificadas. E o mais assustador de tudo isso é que você tem apenas uma vida. Morreu? Deleta o mundo. Enfim, começamos. Mano, faz tanto tempo que eu não jogo o modo Hardcore do Minecraft que eu sinceramente não sei se eu lembro como que faz pra sobreviver. Tem alguns macetinhos que eu ainda lembro, né? Armadura contra explosões. Se bem que o meu grande objetivo é derrotar o Warden no final das contas. Então armadura contra explosões, eu acho que não faz sentido. Vamos começar do bom e velho método de sempre. Coletando madeira e indo atrás das primeiras pedras. Ó, o lado bom é que eu comecei numa seed montanhosa, o que significa que tem bastante minério ali em cima. Já tô vendo carvão, já tô vendo ferro, já tô vendo até esmeralda. Mano, top demais. Sem sombra de dúvidas, o meu primeiro objetivo, a primeira meta é encontrar diamantes. Afinal de contas, sem diamante eu não consigo ir pro Nether, onde tem netherita, pra gente fazer a melhor armadura do jogo. Acabei, tá incendiando aquele lado. Eu acho que vou ter que cobrir essa lava o quanto antes. Pô, a floresta é mó bonita, seria trágico se ela queimasse por completo. Vamos lá, picaretinha de madeira só pra não perder o costume. Mano, nostalgia de tá jogando survival de novo. Idade da pedra. Tá, calma aí, quer saber de uma coisa? Eu vou começar coletando madeira suficiente pra fazer uma fornalha. Não, eu vou primeiro cobrir essa lava aqui, véi. Para! Meu primeiro desafio no hardcore, cobrir a lava. Tá, da hora, consegui. Eu acho que nada mais vai queimar. Ó, do lado de lá tem uma vila, o que é muito bom e vai me ajudar muito, cara. Top demais. Tá, deixa eu calar a matraca e coletar o resto das pedras que faltam. Tá, eu peguei 13 pedras aqui, mas eu nem vou precisar das 13. Eu vou fazer só uma picaretinha de pedra mesmo e já vou aproveitar pra fazer uma fornalha. Top. Eu digo isso porque nessa montanha aqui, como eu vi antes, tem bastante minério. Então, eu não preciso me preocupar. Não vou precisar descer pras cavernas pra minerar. Isso é até engraçado se pensar, né, velho? Agora, além de você poder descer nas cavernas pra encontrar minério, você pode subir as montanhas. Muito, muito top. Tá, ó, ao lado de cá tem bastante ferro, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Caraca, mano, olha isso. De bobeira, eu já consegui coletar 24 ferros. E sem dificuldade nenhuma. Tá cheio de ferro na montanha inteira. Será que é tipo uma veia de minério que se estende por toda essa cordilheira? Mano, olha o tamanho dessa montanha. E ela é linda. Caraca, mano, que incrível. Tá, mas deixa eu calar a matraca que eu preciso derreter todo esse ferro, fazer a minha armadurinha inicial e resolver o meu próximo problema. Comida. Ok, já tem uma caminha, o que é excelente. Eu não vou precisar passar noite em claro. E na moral, isso é muito importante no hardcore. Você não passar as noites em claro. Já que Creepers são os seus piores inimigos no início do jogo. Opa, já encontrei um villager especial desse lado. Calma aí, deixa eu falar com aquele cidadão. Vem cá, moço. O que você tá vendendo? Alcance. Caraca, que bom, mano. Isso é ótimo, porque tem um villager bibliotecário. Ou seja, eu posso conseguir encantamentos melhores. Deixa eu ver, essa outra casa aqui tem alguma coisa? Tem um ferreiro. Que da hora, mano. Olha, velho, já tem um cercadinho com algumas vaquinhas e eu também já tô vendo alguns porquinhos ali embaixo. Perfeito. Nossa, tem gato na vila. Caraca, eu não sabia que esse gato aqui era possível encontrar em vilas do Minecraft. Pra mim que o gato preto era só na casa da bruxa. Você é louco, vivendo e aprendendo. Ó, já tem alguma plantaçãozinha aqui. Me parece ser de trigo. Será que tem cenoura? Oh, meu garoto, tem cenoura. Tá, beleza. Senhor villager, não colhe a plantação. Agora ela é minha. Não, é minha. Sai, ele compra a cenoura. Que bom. Uh, eu já tô vendo uma caverna. Mas essa aqui é muito perigosa. Vou me manter afastado. Tá, show. Perfeito. Essa vila tá muito boa. Deixa eu botar passar esse ferrinho aqui. Vou fazer uma espadinha e... Sinto muito porquinhos, mas vai doer mais em vocês do que em mim. Bom, eu matei só dois. Deixa dois ali porque eu posso reproduzir muito mais e fazer, sei lá, um rebanho de porco. Primeiro dia, sobrevivemos com sucesso, meus amigos. E como eu sou um acumulador nato, obviamente que eu vou guardar as minhas duas picaretas iniciais. Picaretinha de madeira, picaretinha de pedra e futuramente a minha picaretinha de ferro vai pro baú também. E dessa vez, pelo menos eu não tenho ninguém pra roubar elas de mim. É porque eu tô comemorando isso. Enfim, eu preciso de mais ferro. Na realidade, pensando bem, eu não preciso de ferro não, mano. Eu preciso resolver o meu problema de comida. Eu tô vendo que lá em cima daquela montanha tem algumas ovelhas. Mas eu acho que o ideal, na realidade, seja eu fazer algumas plantações. Uh, olha o que eu encontrei. Tem um cavalo aqui, mano. Bom, não tem jeito não. Eu vou quebrar todos esses matinhos, juntar um monte de semente e fazer uma plantação gigantesca de trigo. Ok, agora a gente já tem uma pequena plantação. Não é a melhor coisa do mundo, mas já dá pra me virar. Bom, o próximo objetivo agora é, sem sobra de dúvidas, a gente descer pra minerar. O problema é, eu preciso de mais carvão pra poder fazer tocha. E eu vou precisar de alguma comida provisória. Pensando bem, eu acho que a coisa mais inteligente que eu posso tá fazendo é uma ronda por todos esses biomas, coletando o máximo de comida possível. É, óbvio. Deixa eu aproveitar e limpar essas madeiras que pegaram fogo com a lava. Aí eu não preciso desmatar nada. Esse por do sol, meus amigos. Ruinha, mais ferrinho. Eu já tô até vendo. Essa craft table vai ficar pra sempre ali. É um monumento da bancada de trabalho. Ok, ok. Vejamos o que esse hardcore tem a me oferecer. Mano, é bizarro como as gerações de mundo depois da 1.18 fazem a gente ter a sensação de estar jogando no amplificado. Olha essa parede de montanha. Que coisa mais incrível. E detalhe, né? Eu vim descendo uma colina gigantesca. Ou seja, eu tô muito alto. Tá, eu já consegui bastante carne, o que é muito bom. E tem umas melancias desse lado também. O que é excelente, porque é mais fonte de alimento. Exatamente o que eu estou precisando. Bom, com isso, irmãos, eu acho que eu já posso voltar pra casa de boas. Ok, vamos lá. Tá, eu ainda preciso fazer um capacete pra mim. E, obviamente, eu preciso fazer o meu fiel escudeiro. Ou melhor, o meu escudeiro. Enfim, eu terminei de assar toda essa carne. GG. Eu tenho um pouco de tocha, madeira. Eu vou pegar esses carvões. E antes de descer até as cavernas em busca de diamante, eu quero aproveitar pra plantar essas melancias aqui. Eu posso eventualmente trocar com os villagers. E isso é muito bom. Tá, eu só preciso saber agora por onde eu vou. Bom, eu posso tentar adentrar esse buraco gigantesco aqui. E, na realidade, pode até ser muito bom, porque eu posso encontrar diamante mais fácil. Uh, ok. Vamos lá, então, né? Ah, da hora, da hora. O primeiro mob que eu encontro numa dungeon é o quê? Bruxa. É, meus amigos. Hardcore é pra quem tem coração forte. Enfim, deu tudo certo. Vambora. Tá, eu já tô vendo que eu vou gastar bastante tocha. Então, eu vou ter que coletar um pouquinho mais de carvão. E vejamos. Eu tô na camada 70. Muito longe de encontrar diamante. Vamos, caverna. Cadê essa caverna? Primeiro creeper. Mano, eu tô passando retos minérios, mas cobre pode ser útil também, né? Ok, temos um problema técnico. Eu encontrei uma caverna, mas é uma caverna aquática. Ok, eu acho que daqui em diante, a gente desce da maneira clássica. Tá, é aqui. Olha isso. Eu encontrei uma dungeon de aranhas. Caraca, mano. Que loucura. Aí, qual a probabilidade disso acontecer? Na moralzinha. Tá, vejamos. Sela de cavalo, osso. É, nada de muito útil, não. Mas interessante. Oh, meu garoto. Nice, mano. Objetivo concluído. Diamonds. Boa demais. Pelo menos três tá garantido. O suficiente pra mim poder fazer a minha picareta. Mano, muito bom, velho. O Nether do Minecraft é uma dimensão bem comum. Você mesmo vive entrando e saindo todos os dias. Você, como um verdadeiro Minecraftiano, joga Minecraft todos os dias, né? O fato é que, no modo hardcore do Minecraft, essa dimensão passa de um simples local para um mundo totalmente preparado para deletar o seu save. Biglis e roglis são muito fortes e traiçoeiros. Blazes podem atear fogo a qualquer momento. Gaches explodirem o chão aos seus pés. E bom, acho que o Esqueleto Eater dispensa comentários. Ele simplesmente vai te decompor até a morte. E lógico, não podemos esquecer da nossa boa e querida amada Lava. Caiu? Deleta o mundo. Bom, agora que a gente já tem diamante, o objetivo é, sem sombra de dúvidas, ir até o Nether. Mas eu não quero descer até essa dimensão sem antes conseguir mais diamantes. Pô, eu tô jogando hardcore, galera. Eu não vou me aventurar pelo Nether usando uma armadura de ferro, nem que me paguem. Eu estaria, literalmente, ferrado. Tá, eu sei. Essa foi muito ruim. Opa. Mano! Peraí, calma lá, calma lá, calma lá. Será que aqui embaixo tem o bioma do Warden? É, definitivamente aqui embaixo tem o bioma do Warden. Eu tô no bioma de Deep Dark, ou seja, as cavernas escuras. Eu não vou descer nem ferrando, velho. Eu não tô nem preparado pra matar um Creeper. Quem dirá um Warden? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mudar o trajeto da minha mineração. Vou pro outro lado. O ideal seria eu encontrar uma caverna, né? O problema é que tá difícil. É, meu garoto. Mais diamantes. É disso que eu tô falando. Essa pedra de Ardósia, ela é muito mais resistente do que a pedra normal do Minecraft. Mas a contraponto, você encontra diamante muito mais fácil. Uh, ouro. Isso aqui é interessante, mano. Uou. Peraí. Mano. Eu acho que eu encontrei o bioma do Warden. Caraca, mano. Peraí. Tá, esse aqui é exatamente aquele novo bloco. Se eu não me engano, o Warden só pode nascer se tiver aquela sirene. Sem a sirene, ele não consegue ser invocado. Que bom. Não me parece ter sirene nenhuma aqui. Ok. Acho que eu encontrei os últimos diamantinhos que eu precisava e 25. É, levando em consideração que eu já tenho a picareta, tá top. Podemos voltar. Tá, deixa eu aproveitar aqui só pra levar os melhores itens lá pra cima. Tem um monte de tranqueira que eu não vou utilizar agora, não. É isto, rapaziada. Hum, pensando bem, seria tão incrível se eu conseguisse encontrar um geodo diametista e também pegar algumas obsidians. Cara, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ter que explorar melhor essas cavernas. Uh, olha o que eu acabei de encontrar. Nice. Boa, encontrei o geodo diametista. E na moral, isso é perfeito porque eu vou poder craftar uma luneta. Tá, bacana. Agora a única coisa que falta é um pocinho de lava. Pra mim fazia meu portal do Nether. De volta na superfície. Que maravilha, mano. Na moral, bom demais. Tá, eu tinha deixado algumas pedras assando porque eu quero dar um upgrade nessa fornalhinha. É, é... Na verdade eu vou precisar de ferro pra fazer upgrade. É, deixa pra próxima, vai. Eu vou assar duas barras de cobre pra mim poder craftar uma luneta. Até porque o meu próximo objetivo agora é sair ao encontro de uma poça de lavas. Eu preciso coletar o suficiente pra poder montar um portal do Nether. Mano, olha que maravilha, véi. O trigo aqui tá crescendo. E eu reparei que além de trigo tem também batata. Cara, isso sim é muito bom, hein. Tem cenourinha. Tá, da hora, da hora. Eu digo que isso é muito bom porque eu vou aproveitar pra reproduzir essas vacas. Pô, já tem dois casalzinhos aqui. É sempre bom manter o rebanho ativo. Ok, mas vamos lá. Qual a chance de eu encontrar lava por aqui? Se bem que quando a gente explorou a jungle, tinha algumas árvores pegando fogo num canto. Talvez tenha lava daquele lado. Ok, é isso, definitivamente. Vamos voltar pra aquele lado de lá pra ver se a gente consegue trazer algumas obsidians. Porque o meu objetivo ainda hoje é conseguir netherita e fazer o melhor set de armaduras do Minecraft. É óbvio que eu ainda vou precisar encantar elas o suficiente pra mim poder combater o Arden, mas só de ter o set completo e algumas ferramentas, principalmente a espada, já vai ajudar demais. Aí, na moral, já tô quase pegando essas esmeraldas pra trocar com o villager. O problema é que eu não tenho encantamento de fortuna. Seria um desperdício total. Tá, vejamos. Será que eu encontro algo? Ué, falando em algo, encontrei um lobinho. Lobinho. Olha só. É disso que eu tava falando? Não era um poço de lava, mas sim um portal, mano. Eu acho que tudo bem. Vai funcionar da mesma forma. Inclusive, eu não vou montar aqui, não. Eu vou coletar as obsidians e levar lá pra vila. Entrando numa fria. É, eu ainda ganhei de presente um bloco de ouro. Vejamos só o que tem dentro desse baú. Um pouco de ferro, dois isqueiros, pepita de ouro, uma pá com maldição do desaparecimento. Fique tranquilo, rapazinha. Se eu morrer, nós dois iremos desaparecer. E uma bola de fogo. Essa obsidians chorando eu vou deixar aqui. Enfim, podemos voltar pra casa. Ok, mano. É hora da verdade. E eu vou montar o portal do Nether bem aqui, provisoriamente. Sei lá, talvez num futuro aí não tão distante eu mude ele de lugar. Por hora, eu até acho que encaixa aqui. Fica da hora. Enfim, deixa eu estrear meu isqueirinho. Tá, vejamos se eu não preciso levar nada. Mano, quer saber de uma coisa? Eu acho que chegou a hora. Eu vou craftar a minha primeira armadura de diamantes. Vai sobrar um diamantinho, mas esse aqui eu vou guardar. Vai ser o primeiro diamante de Minecraft Hardcore. Tá, deixa eu aposentar a minha antiga armadura de ferro e botar a minha nova. Eu vou guardar a armadura também, porque eu sou um acumulador. E vambora, galera. Porque agora o buraco é mais embaixo. Tá, definitivamente eu saí o bioma que eu não queria. Não, eu saí no bioma dos Magma Cube gigante. Calma lá, calma lá. Deixa eu ver o quão perigoso isso aqui tá. Uau, muito perigoso. Tá, calma aí. Ah, Magma Cube. Desce esse bioma. Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar cavar aqui pra baixo assim mesmo. Vamos, sei lá, tentar a sorte, né? O objetivo aqui não é explorar a fortaleza do Nether nem nada, mano. Eu quero netherita. Só netherita. Ai, meu Deus. Vou tampar minhas costas só pra não ser surpreendido. Bom, esses são os primeiros desafios do Hardcore. E eles são muito complicados. Porque geralmente a gente não tá preparado, mano. Eu não tenho resistência a fogo. Eu não tenho poção nem nada. Então todo cuidado aqui é muito importante. Bom, eu tô descendo aqui e o meu objetivo é chegar até a camada 19. Essa é uma das melhores alturas pra você encontrar netherita no nether. Top. Acabei de chegar na camada 19 e agora é só minerar em linha reta. Eu sei que eu poderia ter trazido aquelas camas e tentado explodir aqui. Mas, sinceramente, eu não acho que compensa arriscar, não. Pô, eu tô no Hardcore, mano. Se eu clicar por um centímetro errado, já era. Deleta mundo. Então eu prefiro minerar e relaxar. Pô, é relaxante, mano. Quem não adora minerar sobre o fogo escaldante do nether? Bom, na verdade, o que eu tô querendo fazer aqui é sair do bioma de deltas de basalto. Que é esse bioma onde tem essas pedras. A gente até consegue encontrar netherita, mas é muito mais ruim de minerar. Muito mais parar de ruim. Ruizão. O ideal é a gente chegar num bioma de nether normal. Menos pedras, mais netherrack. Pá, tá. Ok, pra cá ficou perigoso. Vamos pro outro lado. Opa, pra cá também ficou perigoso. Vamos voltar a minerar pra cá. Tá, mais um lado perigoso. Mano, pra cá tá ruim, hein. Vamos porra. Caraca, velho. Eu tô cercado por lava. Calma aí. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente segue minerando. Opa, opa, opa. Olha o que eu acabei de encontrar. Se não é as minhas incríveis netheritas. Nice, mano. Primeirinho detrito ancestral. Vem. Adeus, diamantes. Mas não ainda. Calma, eu preciso encontrar mais um pouquinho ainda de netherita. Porque não dá pra me jogar minha picareta fora, não. Tá, eu tô pensando aqui que com essa sorte que eu tô, provavelmente eu vou ter que voltar e fazer mais uma picareta. O que talvez seja um problema, levando em consideração que eu não tenho mais diamantes sobrando. Tá, calma, calma. Picareta ainda tá inteira. Fé que vai dar certo. Uhul. Mais uma. Nice. Três. Uhul. Vamos lá, que chama. Quatro, cinco. Eu preciso de um total de 16 detritos ancestrais pra poder fazer a armadura completa. Levando em consideração que eu também preciso fazer uma espada e uma picareta, 28. Seria pedir demais. Eu acho que eu vou me contentar fazendo só armadura. Depois eu pego mais diamante e aí eu volto pra pegar mais detrito ancestral. Aí, ó. Tô sentindo que a minha sorte começou a mudar. Seis. Uhul. Três juntinho. Sete. Oito. Bom, eu acabei de encontrar mais duas aqui. E eu tô diante de um dilema. A minha picareta, ela já tá quase quebrando. Na verdade, é três. Eu acho que eu vou voltar e fazer uma picareta nova, mano. É melhor. É melhor eu prevenir. Eu não quero quebrar a minha primeira picareta de diamante. Porque, afinal de contas, eu sou o acumulador. Ok. De volta... De volta à caça. Vamos lá, hein. 14 nederitas. Uhul. 15. Não, 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 não. 16. 16. Ok. Com esses 16 detritos ancestrais, eu já consigo fazer a armadura completa de nederita. Mas, como eu disse, eu vou fazer a picareta e a espada também. Ok. Seguimos a mineração. Uhul. É isso que eu tô falando, meu garoto? Ah, último detrito ancestral. É isso. Nossa, ele tinha um certinho, velho. DG, mano. Ok. É hora do show, meus amigos. Eu só quero fazer aqui uma fornalha das marra boladona de todas, um alto forno. E eu vou botar pra assar as minhas nederitas. Uhul. Que maravilha. Oh, detalhe, né. Eu tenho bastante ouro, porque eu tinha um bloco que eu encontrei no portal do neder. Sem contar que eu tinha minerado. Aqui, ó. 21 minério bruto de ouro também. Top. Eu acho que isso já é o suficiente pra mim craftar todas as barras. Olha que maravilha. Nesse meio tempo, minha plantação de trigo cresceu completamente, mano. Bom demais. Deixa eu reproduzir o meu rebanho. Vem cá. Ah, não, pera. Esse aqui não é vaca, não. E tá lá, mano. Seis barras de nederita. Pô, deixa eu aproveitar aqui que tem um villager, que ele era ferreiro, né. Ele já tem a bancada que eu preciso. Como é que era a casa mesmo? Era essa aqui, ó. Tá, deixa eu tirar a minha armadura de diamantes. E deixa eu usar a sua bancada aqui, senhor. Por favor, por gentileza. Dá licença. É isso, mano. A melhor armadura do Minecraft. Obviamente. Sem os encantamentos. Duro de matar. E agora sim, meus amigos. É reta final. Os últimos preparativos pra gente finalmente enfrentar o Warden. Estar bem preparado nem sempre é sobre estar bem equipado. E sua armadura de nederita não é o suficiente pra enfrentar o Warden. Apesar de que ele ignora bem a sua defesa, né. Então armadura, tanto faz. Independentemente disso, eu preciso encantar os meus itens. Principalmente a minha espada. Quanto mais dano eu puder causar nele, mais chances eu tenho. Mas, pra poder encantar todos esses itens de uma maneira fácil, eu preciso de uma farm de experiência. Além de uma bancada de encantamentos decente, no level mais alto possível. E, obviamente, eu preciso de mais formas de alimento. Até porque comidas diferentes recuperam a sua fome de formas diferentes. E, nesse caso, cenoura dourada é a melhor das opções. Afinal de contas, vocês sabem bem, né. Morrer de fome também deleta o mundo. Tá, então vamos lá. O primeiro passo aqui é, precisamos aumentar o meu leque de possibilidades de alimento. Atualmente eu tenho só filé e oito carneiro assado. Não é nem de longe o necessário pra enfrentar o Warden. Eu tô pensando em fazer algumas cenouras douradas pra isso. O problema é que eu só tenho sete cenoura. E ouro eu também não tenho muito, não. Então o primeiro objetivo aqui é aumentar a minha plantação de cenoura. E eu vou utilizar essa antiga plantação dos villagers pra isso. Se eu quebrar essa composteira aqui, nenhum villager vai pegar a profissão de fazendeiro. Então eles não vão cuidar dessa plantação. Ela é todinha minha. Bom, na verdade, pensando bem, eu vou até fazer uma plantação melhor. Que essa aqui tá com nada não, rapaziada. Bom, outra coisa que eu preciso fazer inevitavelmente é ficar reproduzindo as vaquinhas. Afinal de contas, eu preciso de mais estantes. Do contrário, eu não consigo fazer uma sala de encantamentos no nível 30. Ok, perfeito. Enquanto tudo isso vai crescendo, eu quero dar uma explorada pra conseguir algumas canas de açúcar. As canas são o principal ingrediente pra você fazer papel. Então, inevitavelmente, eu vou precisar ter um monte. Ok, o único problema é que quanto mais alto eu estou, mais difícil é de encontrar cana. Problemas. Uh, olha o que eu encontrei aqui, mano. Pera aí, calma lá. Preciso de couro. É um passarinho. Que bonitinho. Calma aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ahá, é um pássaro. Sim, é um pássaro. E dos bonitinhos. Tá, infelizmente, eu não vou domesticar ele, porque é meio arriscado essa minha aventura. Eu, sinceramente, nem sei quanto tempo eu vou levar pra encontrar cana de açúcar, já que eu tô muito alto. O ideal seria eu encontrar, sei lá, mano, um rio ou uma planície. Uma planície seria perfeito. Tá, o bom é que eu já passo por esse caminho matando todas as vacas que eu encontrar. Aí eu junto o máximo de couro possível pra poder fazer a mesa de encantamentos o mais rápido. Oh, essa aqui não, essa aqui tem pilotinho. Opa, acho que aqui é um lugar bem propício a encontrar cana de açúcar, hein? Ah, nada. Tô achando que eu não vou encontrar nenhuma caninha de açúcar. Não. Cana de açúcar. Uh, nice. Perfeito, mano. Acabei de encontrar aqui cana de açúcar. Isso é ótimo. Tá, tinha exatamente sete canas de açúcar. Não é muita coisa, não, mas é melhor do que não ter nada, né? Afinal de contas, sem nada, eu não conseguiria fazer os livros. Uh, pensando bem. Olha aqui, tem muito mais cana desse lado, mano. Perfeito. Eu só não posso me afastar muito da montanha porque eu não sei as coordenadas de casa. Ó, então eu vou pegar só mais essas daqui e tá top, mano. Eu sei que lá tem mais um cadinho, mas... Tá bom, 16 tá ótimo. Ixi, olha o que eu encontrei aqui. Ô, senhor. Vem sempre aqui, doido? Tá, ele tá vendendo? Um monte de porcaria, ô, você é louco? Tô afim de sair não, moço. Passar bem. Ok, já tô de volta em casa, o objetivo concluído com sucesso. Na verdade, o meu maior objetivo do vídeo de hoje é conseguir fazer a melhor armadura possível do Minecraft. Caraca, agora que eu percebi que quebrou a cana aqui, mano. Só que pra poder fazer essa armadura, eu vou precisar, primeiramente, de uma farm de experiência boa, como vocês estão ligados. A questão é que o ideal pra mim poder fazer uma farm de experiência boa e útil pra mim agora seria encontrar um spawner de esqueleto. Mas como eu não dei essa sorte, eu vou utilizar o meu spawner de aranha mesmo. Ele não é o melhor de todos, mas vai funcionar. Chegar mais vaquedo. Top. Tá, eu tenho que lembrar sempre de ficar reproduzindo as vaquinhas, mano. Tá, mas se liga aí qual é que é o plano. Primeiramente, eu tenho um spawner lá embaixo, nas cavernas. O objetivo é fazer um acesso mais fácil a essa farm. Eu só vou ter que salvar as coordenadas do spawner e fazer algum tipo de escadaria aqui pra superfície. Ok, eu acabei de descer até as cavernas e salvei a coordenada exata do spawner de aranha. Ele tá em menos 7, altura 2, menos 98. Ele tá muito longe daqui. Porque eu tô exatamente na camada 81, 135 menos 30. Então o que eu pensei? Eu vou criar um acesso subterrâneo até aquele lugar. Mano, eu tava fazendo túnel pra linkar a farm de aranha com a minha base e eu acabei pegando uma conquista. Se liga, um lugar silencioso. Caminhe furtivamente perto de um sensor de skook ou defensor para evitar a detecção. Isso significa que aqui próximo, muito provavelmente, tem um daqueles catalisadores capaz de invocar o Warden. É, com certeza tem. E isso sim é um grande problema, porque eu tenho que passar pra lá, mano. Mas eu não quero invocar o Warden. Tá, calma aí. Deixa eu tentar prestar atenção. Como que eu vou fazer pra passar aqui, mano? Não. Eu não vou passar aqui. Definitivamente eu não vou passar aqui. Eu acho que acabou de nascer o Warden. Mano, olha esse barulho que bizarro. Deixa eu sair daqui de fininho. Mano, eu acho que eu vou ter que utilizar o caminho original pra poder fazer a farm. Desse jeito aqui, não vai funcionar. Eu não tenho como passar por aquele caminho, sendo que nasce o Warden nele. É, plano B. Tá, eu aproveitei que eu tava lá embaixo nas cavernas pra juntar um pouquinho de ferro pra poder criar todos os materiais pra gente fazer a farm de experiência. E, acreditem ou não, é só isso aqui. Eu não preciso de mais nada. Só esses itens já vai ser o suficiente pra mim fazer toda a farm. É muito barato, muito de boa. Eu já tô aproveitando também e expandindo a plantação de cenoura e a de cana de açúcar. Ó, inclusive, eu já tenho 19 canas sobrando e eu também já tô multiplicando as vaquinhas, mano. Olha lá, ó. Já tem bastante. O problema maior vai ser fazer a farm de experiência. Vai ser longe que só a desgraça. E toda vez que eu quiser ir pra ela, eu vou ter que passar por essa caverna super perigosa. Ah, não tem jeito não. Vai. Infelizmente, é o que temos pra hoje. A farm de aranha que eu quero fazer é bem simples. Inclusive, eu vou deixar o tutorial que eu usei pra criar esse modelo na descrição do vídeo. Mesmo sendo um spawner de aranha, ele vai servir perfeitamente pra juntar a experiência necessária que eu preciso. Dessa forma, eu vou conseguir encantar todos os meus itens. Vai demorar um cadinho. Mas, por enquanto, eu acho que é a melhor maneira que a gente tem à nossa disposição. Mano, olha que bizarro, véi. Eventualmente, nasce Spider Joking. Aquele esqueleto montado em cima da aranha. A aranha morre e o esqueleto fica ali zanzando. E o pior é que ele fica com a cabeça atolada nas slabs. Ele nem consegue me ver, ele nem sabe que eu tô aqui. E como ele tá muito longe, eu não acerto ele. Desgramado. Enfim, eu já tenho uma farm de aranha, o que é perfeito. Porque agora eu tenho olho de aranha. Não que eu vou utilizar, mas tenho linha também. Ah, eu aproveitei pra fazer dois elevadores. Um pra descer. Inclusive, eu coloquei duas contenção de água pra ter certeza que eu não vou morrer de queda. E um pra subir. Esse é um elevador de bolhas, bem simples. Deu um pouquinho de trabalho pra poder fazer ele, mas no final das contas, deu tudo certo. Ah, inclusive, nesse meio tempo, eu já aproveitei e coletei alguns minérios que faltavam. Se liga, eu tenho seis diamantes e 23 lápis lazuli. O que eu diria ser perfeito. Tá, a única parte ruim é que como eu não consegui fazer aquele túnel por causa dos wardens, a minha forma de experiência ficou do outro lado da montanha. Então, todas as vezes que eu quiser utilizar ela, eu vou ter que fazer uma longa jornada. Enfim, pelo menos a parte positiva é que quando eu estiver no spawner de aranha, esse lugar aqui, ele fica renderizado. Então, se liga, as minhas canas de açúcar cresceram todas. Além do que, as minhas cenourinhas também ficaram prontas. Bom, perfeito. Bom, já que a farm já tá montada, o próximo objetivo é conseguir 42 couros de vaca. Além de quase três packs de cana de açúcar, pra poder montar todos os livros. E, pensando bem, já que eu quero fazer isso rapidão, eu vou expandir a minha plantação de cana. Ok, se passou um tempinho e eu consegui juntar todas as canas de açúcar necessárias pra poder fazer os nossos livrinhos. O único problema é que eu preciso pegar couro também. Mas, o meu... meu curral? Eu não sei qual é o plural de vacas. Celeiro? Não, não é o celeiro, definitivamente. Já tá prontinho, mano. E a melhor parte também é que isso aqui vai me dar uma comida excelente. Eu tava pensando em fazer cenoura dourada, mas, mano, carne de vaca é muito nutritivo. Aí, ó, só nessa brincadeira aqui eu consegui 40 couros, mano. Eu preciso de 42. Eu nem vou precisar matar todas essas vacas. GG. É, bom demais. Uh, na verdade, quer saber de uma coisa? Eu vou levar algumas vaquinhas extras. Ou melhor, alguns livros extras. Ok, é hora da verdade. Aí, ó, 14 estantes de livro. Ó, eu vou fazer a minha espada de diamantes. Fazer uma picareta de diamante novinha em folhas. Machadinho novo. Transformar esses itens em itens de netherita. E eu ainda quero fazer um rebolo e também uma bigorna. Ok, com isso aqui só vai faltar eu fazer a minha mesa de encantamentos. Eu vou precisar de mais um diamante e três obsidians. Tá, isso é tranquilo. Eu consigo rapidão. Ok, finalmente é hora da verdade. Eu precisei fazer alguns ajustes aqui, como, por exemplo, duas estantes novas. Não tava pegando nível 30 na bancada, mas agora tá tudo certo, mano. Uh, vamos lá. Proteção 4. É isto, meus amigos. O objetivo é proteção 4 em todos os pedaços da armadura. Eu ainda quero encantar a minha espada e a minha picareta. Ó, a picareta veio bala, mano. Sem contar que eu trouxe alguns livrinhos, caso eu queira um encantamento diferenciado, específico. E agora que eu tenho a farm de experiência, é só questão de tempo, mano. Pra me tornar o mais poderoso possível. É isso, depois de uma longa jornada me preparando, finalmente chegou o grande dia. Foram vários desafios até chegar nesse momento. Dias de preparação. E eu sei que existem várias formas de enfrentar esse monstro. Mas eu quero fazer isso da maneira mais desafiadora possível. Como um verdadeiro guerreiro. Eu acho que eu já estou quase pronto. E agora é hora da grande batalha versus o novo chefe do Minecraft. É hora de derrotar o Ordem. E dessa vez é tudo ou nada. Porque sobrevivendo a isso tudo, quem sabe até podemos continuar esse mundo. Sabe qual a vantagem de você farmar XP em um mob spawner de aranha? Então, é porque você consegue fazer um arco e encantar ele também. Só que eu estava pensando aqui, mano. A maneira que eu quero enfrentar o Ordem, não vai utilizar arco. Na verdade, ela não vai utilizar nem escudo direito. Não, não vai utilizar escudo. Eu basicamente vou utilizar essa espada e algumas poçõezinhas a mais. Porém, ainda assim eu fiz questão de juntar alguns encantamentos diferenciados. Eu consegui dois livros de durabilidade. Três, um de infinidade e um de peso pena quatro. Obviamente que eu vou juntar esse arquinho e esse livro na bigorna. Eu vou encantar o meu escudo. O meu peitoral com durabilidade. E a minha botinha com peso pena quatro. Porque mesmo que eu não vá utilizar escudo e arco contra o Ordem. Eu utilizo esses itens no próprio Minecraft Hardcore o tempo todo contra outros monstros. E eu também vou ter que dar uma passadinha rápida no Nether. Então, é sempre importante ter bons itens. Ah, a propósito, olha o naipe dessa minha armadura. Tá top demais. Proteção, full 4 e durabilidade também. Além de algumas coisinhas a mais, como peso pena e afinidade aquática. Fala, eu só vou aproveitar que eu tô aqui e vou fazer uma pazinha de ferro pra poder salvar essa minha. Ela tá quase quebrando, mas vale a pena salvar ela, pô. Aí, ó. Muito bem, eu acho que é isso. Podemos voltar para a casa. E, mano, hoje sim é um grande dia. O fatídico dia em que o nosso objetivo é derrotar o Ordem no Minecraft 1.19 jogando no modo Hardcore. E não me levem a mal. Eu testei várias formas de fazer isso. Utilizando golems de neve, utilizando golems de ferro, utilizando cachorro, utilizando espada, escudo, arco e flecha, tretas infinitas pra você enfrentar ele da maneira mais fácil. Mas eu descobri um método extremamente arriscado, mas da hora. E, logicamente, que eu optei pelo jeito mais da hora de todos. Só que pra mim conseguir fazer esse jeito mais da hora de todos, eu vou precisar fazer poções. Até porque aquelas cidades ancestrais, elas são super escuras. E eu não vou conseguir enxergar nada sem poção de visão noturna. Então, antes da gente continuar com esse rolê, vamos pro Nether encontrar uma fortaleza e catar alguns funguinhos do Nether. Ô, rapaziada, o que vocês estão fazendo aqui, mano? Vocês estão malucos? Vocês vieram tirar umas férias diferenciadas? Volta pra lá, volta. Caraca, mano, os villagers vieram tudo pra cá. Vocês estão malucos, gente. Tá, deixa eu dar uma analisada no perímetro e vejamos. Não tem nenhuma fortaleza do Nether aqui perto não, né? Hum... Tá, ok. Talvez isso seja um problema. Pois eu terei de explorar este Nether. Ok, só tomar cuidado pra gente não cair na lava e tá GG, mano. Ó, pro lado de lá tem um Nether normal. Acho que é mais seguro. Uh, parkour. Uou, terra plana, ok. Hum, eu esqueci que eu não trouxe ouro. Sai, bá. Sai, batido. Eita, caraca, mano. Eu achei a fortaleza do Nether e nem tinha reparado. E aí, galera, bom... Não. Tá, eu tenho que tomar cuidado aqui pra eles não gastarem a minha armadura, velho. Isso seria muito problemático. Eu nem vou perder muito meu tempo aqui com o Blaze, não. Porque o que eu preciso, na realidade, é fungo do Nether. Se não tiver fungo do Nether nessa fortaleza, eu não quero nem perder tempo, mano. Uh, pra... Uh, 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 uh. Tá, tomar cuidado com o esqueleto Eater. Não parece ter nada. Aqui, ó. Hehe, meu garoto. Um demais. Eita. Tá, vejamos se eu descolo mais alguma coisa aqui. Eu acho que eu não vou descolar nada. Vou pegar minhas varas de Blaze e vou meter o pé, meus amigos. Ei, Blazeão. Tá, vou levar um pouquinho de Soul Sand, obviamente. Uh. Uh, mais diamantinho. Mano, eu não me controlo, velho. Eu já tenho o suficiente que eu preciso, mas eu ainda quero dar uma exploradinha. É mais forte do que eu. Não, quer saber de uma coisa? Foco. Vambora, vambora. Ok, já tenho fungo do Nether, já tenho vara de Blaze. O próximo objetivo é bem mais peculiar do que vocês possam imaginar. Eu vou atrás de uma praia. Porque nas praias do Minecraft você consegue encontrar um animalzinho bem peculiar, que são as tartarugas. O meu objetivo é conseguir casco de tartaruga. Sem casco de tartaruga, bom, aí não vai dar certo não. Eu não vou conseguir vencer do Warden nem ferrando. Isso porque talvez vocês não saibam. Mas utilizando o casco de tartaruga, você consegue craftar a poção de mestre das tartarugas. E essa poção te dá o efeito de resistência 4. Óbvio, vai te deixar super lento, que nem uma tartaruga. Mas é a única forma de você tancar o dano do Warden. O Warden é muito forte. Enfim, eu acho que pra cá deve ter uma praia, mano. Pelê, mano. Já tô aqui na praia. A questão é, será que tem tartaruga aqui? Hum, sinceramente, eu não tô vendo nenhuma. Opa, pera lá. Olha o que tem do outro lado da praia. É isso, mano. Tem tartaruga. Tá, é por isso que eu trouxe essa tesoura. Eu vou utilizar ela pra coletar erva marinha. Que é essa plantinha aqui, ó. Do fundo do mar. Com essa plantinha, eu basicamente consigo reproduzir as tartarugas. Nice. Chega aí, galera. Beleza, reproduz elas duas, ok? E agora uma delas coloca os ovos. Ok, top, top, mano. Ó, tem mais tartaruga do outro lado. Da hora. Eu até vou abrir um pedaço maior aqui. Outro lado positivo da tartaruga é que eu consigo reproduzir elas infinitamente. Chega mais aqui. Assim que elas colocam os ovos, eu posso reproduzir novamente. Cadê, cadê? Vem, tartaruguinho. Aqui, ó. Vem, garoto. Vem pra cá, vem, menino. Aí, ó. Nice. Mano, é mó bonitinha a tartaruga colocando os ovinhos, ó. Bom, agora eu tenho um grande desafio, que é proteger esses ovos durante a noite. Isso porque os ovos de tartaruga só eclodem durante o amanhecer do dia. Sendo assim, eu preciso ficar acordado até o amanhecer chegar, pra aí sim eles começarem a rachar e eventualmente nascer. Mano, olha só que maravilha, véi. Nessa madrugada já nasceram as primeiras tartarugas. Levaram só três dias. Mas tá bom, deu tudo certo. No final das contas, tô aqui com exatamente seis tartaruguinhas nascidas. Tem alguns ovos aqui, inclusive eu tenho uma farm de ovos aqui dentro. Mas no final das contas, depois que essas daqui crescerem, eu já consigo os cascos que eu preciso. Bom, inclusive eu posso acelerar esse processo com alga marinha. Vou aproveitar que tem uns golfinhos aqui desse lado. E, mano, vou rapelar toda a alga que tem aqui por baixo. Bom, sem contar que eu dropei alguns ossos aqui dos esqueletos, eu posso usar pra farmar mais. Ó, joga a bonea meu. Quebra com a pesourinha. Tá, deixa eu ver se eu consigo acelerar esse processo então. Ó, eu dei um monte de alga aqui, eu espero que isso funcione. Nasceu! Caraca, foi muito rápido, mano. É disso que eu tô falando, rapaziada. Casco de tartaruga. Eu já até vou soltar elas aqui, porque eu vou precisar só de mais uma na realidade. Não, não dá pra soltar ainda não. Não, não foge não, tartaruga. Meu Deus, elas tão fugindo. Não! Opa, opa, acabou de crescer uma aqui. Cadê o casco? Cadê o casco? Aí, ó, já peguei. Boa. Opa, três cascos de tartaruga. Acho que isso aqui já é mais do que suficiente. Vambora. É, na verdade, o espertão aqui esqueceu que pra fazer a poção de mestre das tartarugas, você precisa fazer um capacete de tartaruga. Então eu precisei voltar pra farmar mais dois cascos. Eu odeio tartaruga. Opa, olha quem apareceu aqui. E aí, senhor Undertrader. Que senhor vende? Bloco de coral, pedra luminosa, corante azul. É, nada que me interesse não, viu? Tá, além de todos esses esquemas que eu estou fazendo, eu ainda preciso de um item que é super importante. E é nada mais, nada menos do que maçã dourada, meus amigos. Bom, eu vou tentar quebrar aqui essas folhas com a minha picarita de fortuna pra ver se vem mais maçãs. Quanto mais maçã dourada eu tiver pra esse combate, mais certeza que ele vai dar certo. O ideal seria ter pelo menos, mano, umas 10 maçãs. 10 já estaria bem legal. Opa, já tem a primeirinha, hein? Essa é pra dar sorte. Ok, além de todas essas maçãs que eu acabei de farmar, eu ainda vou precisar de ouro pra converter elas. Só ver se eu não consigo descolar mais uma minha. Uh, nice. Mano, realmente a picarita de fortuna ajuda, hein? Bom, vejamos aqui. Eu tenho 9 barras, mais 7, mais uma. Bom, dá pra mim fazer 2 maçãs. Tá, mas isso é tranquilo de resolver. No Nether eu consigo facinho, facinho esse ouro. Além do que eu já pego o Glowstone que eu acabei esquecendo de trazer. Tá, eu acho que chegou a hora, rapaziada. Eu não tenho certeza se todo esse ouro que eu coletei é o suficiente, mas eu espero que sim. Vamos lá, transformar tudo em barra. Top, deu 1 pack e 19 e vou fazer exatamente 10 maçãs douradas. Tá, eu já vou aproveitar pra craftar o casco de tartaruga. Fazer aqui o meu suporte de poções. E deixa eu coletar essa areia e botar pra assar pra fazer frasquinho. Uh, tá chegando a hora. Tá batendo nervosismo. Oi, eu já percebi que alguns funguinhos cresceram. Bão demais. Tá, deixa eu só dar uma analisada, se eu não tô esquecendo de nada. Massa dourada. Ok. Eu vou precisar de poção de força, visão noturna e mestre das tartarugas. Ok, pra poder fazer a poção de visão noturna, eu vou precisar de uma cenoura dourada. Fazer os meus frasquinhos e encher de água. Tá, ok. Vamos lá. Que comece o show. Primeiramente, eu vou fazer a minha poçãozinha de visão noturna. Ok, a poção de visão noturna é uma poção que eu quero que tenha o efeito estendido. Então eu vou colocar um pozinho de redstone pra ela passar de 3 minutos pra 8. Aí ó, 8 minutinhos, mano. Top. Bom, a próxima poção da lista é a de força. E pra fazer a de força, se eu não me engano, é com pó de blaze. Bom, força 1 é bom, mas não é bombom. E pra ficar bombom, eu vou colocar um podglowstone. Esse podglowstone vai transformar essa poção de força em uma poção de força 2. E tornando assim, muito mais forte. Se o dano de golpe antes era mais 3 pontos, agora é mais 6. E sério, contra o Warden, isso faz muita diferença. E vamos lá. Por fim, a minha última poçãozinha da lista é a de mestre das tartarugas. Essa poção, na minha opinião, é o grande trunfo. Sem ela, é impossível matar o Warden no Minecraft Hardcore fazendo PVP. Com bugs, glitches, auxílios externos, até dá. Mas na espadada, sem poção de mestre das tartarugas, eu diria que é impossível. Ok, a gente já tem poção de mestre das tartarugas. Porém, o nível 1 não é o suficiente. Eu quero o nível 2. E pra isso, vocês já entenderam, né? Pózinho de glowstone. Se liga só, essa poção me dá o efeito de resistência 4 durante 20 segundos. Porém, ela também me dá o efeito de lentidão 6 durante 20 segundos. Eu fico muito resistente, porém não consigo me mover. E eu sei, isso até parece uma sentença de morte contra o Warden. Mas acreditem, contra o Warden, se você correr, é pior. Ok, acredito que agora eu já estou com tudo em mãos. Na verdade, eu tenho que pegar comida, né? Comer cenoura não vai dar não, véi. Na realidade, eu nem quero comer comida. Eu vou comer maçã dourada na hora do PVP. Tá, deixa só analisar, ver se eu não tô esquecendo de nada. Mano, eu nem acredito que eu tô indo fazer essa loucura no Warden, corre, véi. Enfim, eu não sei se vocês se lembram, mas minha primeira interação com o Warden aqui no mundo foi quando eu tava cavando aquele túnel. Onde o meu objetivo era linkar esse lado da vila com a minha forma de experiência. Durante a escavação, eu trombei com o Warden no meio do caminho. Obviamente eu fugi. Mas eu acredito que lá embaixo, no subsolo dessas cavernas, deve ter uma cidade ancestral. Uma cidade antiga, em ruínas. E é exatamente pra lá que eu vou agora. Mano, acho que eu acabei de encontrar a cidade. Uou. Ai, cara, quanto mais próximo eu chego do combate, mais nervoso eu fico. Ok. Tá, a gente precisa acionar aquela sirene três vezes. Acionando ela três vezes, o Warden nasce e a nossa luta se inicia. Tá, me parece que aqui por perto não tem nenhuma daquelas sirenes. O que é bom, porque eu consigo entrar um pouco dentro da cidade e ver se eu consigo pegar algum looting dentro dos baús. E sério, esse local é o novo spot dos melhores loots do Minecraft. Além de conseguir itens de diamante encantados, ainda dá pra encontrar aquela maçã encantada. O que pra mim a luta contra o Warden seria essencial. Tá, se eu ficar andando pela lã, é bem mais tranquilo. Ela não emite som. Digamos, o que tem aqui? Parece ter um monte de nada. Tá, 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 tá. Tá. Mano, eu acabei de acionar uma sirene. Será que eu consigo quebrar ela? Quebra, quebra, quebra. Nice, quebrei. Quanto menos sirenes existirem aqui, mais controlada fica a nossa luta. Mano, olha aquilo lá, meus parceiros. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai virar um portal no futuro. Não é possível. Olha esse formato, é perfeito pra um portal. Tá, eu quero utilizar esses seis minutos restantes pra explorar essa estrutura. Que tem mais uma das sirenes. Tá, eu vou tentar me livrar dela também. Quebrou, nice. Ui, eu acionei mais uma. Ih, aqui tá ela, aqui tá ela, aqui tá ela. Tá, só que aqui tem uma e tem outra ali do lado. E eu não tenho certeza se eu posso acionar mais uma sirene. Eu vou quebrar ela mesmo assim. Tá, beleza. Não acionou, não acionou. De boa, de boa, de boa. Opa, já vi mais uma sirene aqui. E eu tô vindo um monte de baú do lado de cá. O problema é que tá cheio de sirene também. Tá, isso é um problema, mano. Eu queria muito saber o que tem dentro desses baús. Será que eu consigo quebrar essas duas sirenes rápido o suficiente pro Arden não spawnar? Tá, eu vou tentar. Que se dane, que se dane. Quebra. Ai, quebra rápido. Quebrou, quebra. E quebra esse também. Foi, foi. Deu certo. Será que vai nascer algum Arden? Acho que não, acho que não. Uh, deu. Boa. Vejamos. Durabilidade, remendo. Mano, tem o disco. Fragmento do disco. Poção de regeneração, uma enxada. Caraca, olha essa enxada, moleque. Nesse outro... Mano, olha os encantamentos dos itens aqui. Você tá doido? Tá, essa posição de regeneração é interessante, mas eu acho que pro combate contra o Arden não vai adiantar, mano. Bom, eu ainda tenho três minutos de visão noturna. Eu acho que eu vou gastar esse tempo pra achar um local onde vai acontecer o meu embate contra o Arden. Precisava de um lugar amplo, onde nada além do próprio Arden possa me atrapalhar. Mano, eu acho que aqui, aqui é um bom lugar. Tá vendo aquele negócio? É aquilo ali que vai invocar o Arden. Então eu posso beber as poções aqui atrás e fazer com que ele nasça bem ali na frente. Uh, é isso, mano. Tá, deixa eu só ver se aqui do lado de cá não tem mais nenhum desses catalisadores. Ah, bom, parece que não. Parece que não. Uh, vamos lá. Tá, deixa eu me preparar aqui. Primeiro, eu quero utilizar a maçã dourada ao invés do escudo. E eu sei, isso pode parecer meio maluquice, mas vocês vão entender que é muito melhor. E eu vou preparar a espada do lado das poções de Mestre das Sartarugas. Eu vou botar a poção de força. Força noturna. Eu acho que é isso aqui, velho. Na verdade eu vou trocar o arco. Não, não vou trocar o arco, não. Vou trocar o balde por bloco. Tá, esse é o meu set de combate contra o Arden. Eu sou maluco, velho. Ok, mas bora lá. Eu me preparei esse tempo todo pra esse fatídico momento. Ele tem 500 de vida. O que é muito. Mas eu acho que a gente dá conta. Bebe poção de visão noturna e vamos invocar ele. Vem, Warden. Nasça. Eu te desafio. Toma a poção de força. Ok. Ele tá vindo. Eu já preciso achar ele. Calma. Olha lá. Tá lá, ó. Vou tomar a poção de Mestre das Sartarugas. Vem, Warden. Vem, Warden. Pega a espada. Vamos pra cima. Come. Come. Pra ver a gente pegar a absorção da maçã dourada. Vambora. Vambora. Tá, eu tenho que ficar de olho nos efeitos lá em cima. Come mais uma maçã. Deve mais uma. Deve mais uma poção. Mais uma. Ui. Come. Mordem. Você. Poção. Maçã. Regaleração. Vamos. Não. 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 Morre. Morre. Desgraça. Derrotado. Consegui, mano. Calma aí. Calma aí. Derrotei o Warden. Ai, mano. Eu tô tremendo, velho. GG, moleque. Ah, eu não acredito. Deu certo, mano. Calma, calma. Calma. Deixa eu me recompor. Deixa, calma. Mano, deu certo. Só tancamos o dano do Warden. Calma aí, calma, 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 calma. Eu fiquei até tonto. Calma aí, calma aí. Calma, calma. Foco, foco, foco. A cidade ainda não foi apaziguada. Tá cheio desses catalisadores. Ou seja, a qualquer momento pode invocar mais um Warden. E se isso acontecer, aí já era, né? Porque, basicamente, eu não tenho mais poções pra enfrentar outro Warden. Mas, mano, no final das contas, deu certo. Tá certo que eu fiquei parado, tancando todo o dano dele, macetando espadada? Tá certo. Mas faz parte. Não teria outra forma de derrotar o Warden se não desse jeito. E ainda assim, eu acho que foi um combate épico. Digno. 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 Digno.